Eu faço o meu corre antes da minha revoada, tá ligado? Eu vou, faço o meu trampo, se meu trampo tá ok, eu vou pra revoada, tá ligado? Então vocês que tá aí agora me assistindo, não deixe a festa, não deixe a puta, não deixe a bebida. Se você que tá me... Tem certeza que tem uns mano que tem uma condição que tá vendo nós, tá ligado? Com certeza. Fique, pô, deixa a condição também tomar conta da sua mente, que ele pique, ah, mano, vou comer sua puta, vou ficar fazendo festa e foda-se minha vida, tá ligado? Você não teve uma fase dessa, você não despirocou? Eu tive uma fase que eu despiroquei. Sim, sim, no comecinho, quando eu tava começando a estourar, tipo, começando a ganhar um dinheiro, mas quem me ajudou muito foi o meu produtor, tá ligado? Graças a Deus, né, mano? Porra, viado, porque eu tava ganhando tantos na semana que, pique, não vou nem falar preço pros outros não querem me sequestrar. Tava ganhando um dinheiro que, pique, eu gastava só em puta, fala aí, tá, mano. Só em puta, viado. Chegava no final da semana, chegava no outro dia, aí, tá, cola aqui, cola aqui que você vai aparecer no pote-pato também, caralho, caralho, chega aí. Aí, pai, papo reto, fala aí. Pique, chegava na semana, cuzão. Se liga. Chegava na semana, viado. Tá aparecendo o bonitinho, aí? Tá aparecendo? Tá, tá. Pouquinho mais pra... Aí, agora, puxa o migo, puxa o migo, puxa o migo. Chegava na semana, fala aí. Aí, o bichão perguntava, aí, quanto que eu ganhei essa semana? Ah, tal valor. Dava pra comprar um carro popular. Dava. Ei, viado, quanto que tem ainda, pai, pum? Puta, viado, não tem nada. O que que eu fiz com esse dinheiro todo? Eu não sabia. Aí, eu começava a ler a lista, ele, caralho, o bagulho foi louco essa semana. Semana que vem tem mais. Aí, vai vendo, aí foi onde o bichão começou a dar uns conselhos, pai. Mano, que bom, velho. E se eu tivesse um produtor louco que nem eu? Se ele se emocionasse com você, né, mano? Ele fala... Vamos gastar! Ele fala, pode, pode fazer essa sacanagem, mas gasta 40% ali. Não, ele já era bigodão, falava, parceiro, se você ficar assim, parceiro, você não vai ter porra nenhuma na sua vida. Mas que bom que você ouviu, mano. Sim. Porque a gente imagina de fora o artista e fala assim, o que você tá falando, mano? Cala a boca. Coloca o outro no seu lugar. Deixa eu viver a minha vida. Isso mesmo. Ainda bem que você ouviu, porque aí é muito importante. Se você precisar atenção... No começo, eu não tinha nada, porque eu tinha minha Evoque, tá ligado, no comecinho, mas minha Evoque tava cheia de parcela, tava querendo ou não, porque gastava tudo, ficava, tá, né, cuzão? Tipo, meio que duro, porque, tá ligado, aí porque o bichão começou a passar umas visões, eu falei, o quê, tio? Isso mesmo. Comecei a guardar meu dinheiro, quitei, peguei, pum, um carro até melhor que eu tinha, quitei, peguei um bagulho ali, pum, quitei, peguei outro bagulho, quitei, pum, aí depois que passou, tipo, uns meses que eu falei, caralho, visão. Esse dinheiro era pra ser pras putas, pai, era pra me tá gastando na balada, cachorro, tá ligado? Porque foda-se, porque vem, vem, vem tanta, vem as de mil, vem toma, toma, vem gostosa. É, pai, porque é a verdade, é o que é a realidade que os MCs vivem, tá ligado? Muitos MCs não expõem isso. Vem, vem, vem que toma toma. Mas eu sou solteiro, eu expõe o mesmo, pai, vários MCs, fio, gasta dinheiro pra caralho com puta, que nem eu também, então, é, é, tá ligado, mas é, tipo, tem que ser consciente, pai, tá ligado? Às vezes uma pessoa do seu lado mil graus quer seu bem, ajuda melhor do que um amigo que é só usufruido.